Vem aí, uma aventura como você nunca viu! Experimento 99! Tô começando! Devem estar se perguntando como eu consegui essa poderosa arma! Contemplem o poder do raio encolhedor! Brian, acho que o Rick ficou louco! Palmos encolhidos! Em breve... Cara de sapo aqui embaixo! Você vai enxergar o mundo de uma nova maneira! Junte-se aos irmãos Bunibest! Temos que achar a lanterna! Espero que a sorte esteja do nosso lado! Para salvar o planeta! Uma máquina de encolher! Dessa perigosa invenção! Vocês tão encrencados, hein? E descubra com eles... Que até as menores coisas... Não vamos conseguir se não tentarmos, Victor! Cuidado! Podem fazer diferença! Estorizão! Aventura em miniatura! 28 de novembro, exclusivo na Cinemark! E aí, gente! É lisa aqui com a lista de 5 de mais adorável animais de Animated Family Movies! Para começarmos, há um... Wheezy the Penguin de Toy Story, Pascual the Lizard de Tangled, Doug the Dog de Up, Thumper de Bambi, e Toothless de How to Train Your Dragon. E aí, gente! O que são os seus animais de animais de Animated Family Movies? E aí, gente! E lembre-se, clica aqui para ir para mais um vídeo aqui para mais um vídeo.